Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prats Sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui no servidor do Gamers e do Anderson E vamos então fazer aqui um, participar de um evento que vai ter na área 51 Essa aqui é a minha base, como vocês podem ver aqui é muito linda mesmo Queria agradecer então aí, né, ao Anderson pela linda base Então, o pessoal já está falando ali no chat, que está aparecendo no Youtube Eu vou levar um helicóptero lá para a área 51, que é onde vai ser o evento Para alguém pegar de brinde, né Eu vou parar de gravar aqui bem rapidinho, só para poder abrir o portão e fechar Para você não ver o comando Já volto Voltei então aqui a gravar agora, pessoal Esse aqui é o lado de fora da minha base Vamos lá então para a área 51 Vamos lá então, né, velho Vai ser louco o evento Vai estar valendo uma tenda full Pelo que eu sei Para o pessoal ir lá se equipar Me invitaram já para uma gangue aqui, mas eu não vou entrar Ali embaixo tem um player ali embaixo Caiu o Skype aqui De boa Peraí que estou chegando ali perto da área 51 Vamos pegar aqui o nome Magic Kid Tinha zumbis batendo em mim Essa aqui é nova, a área 51 do servidor Muito bem feita pelo Anderson Olha só que coisa linda que ficou essa área 51 Peço desculpas aí pelo bug do Skype, mas Se eu sair aqui vai demorar muito Muito tempo para me voltar Porque o PC aqui é um Uma coisa, né Agora já está religando De novo Ali na frente tem dois helicópteros Vamos deixar o helicóptero por aqui para alguém pegar Aqui Pronto Vamos lá então Vamos ver O problema é que a gente pode tomar tiro fácil daqui Porque ela é bem aberta a série 51 nova Ó, a tela de cima pode vir de tiro Bah, ficou muito legal a série 51, cara Tomar cuidado aqui Muito grande mesmo Bah, tá louco Vamos lá Tipar aqui minfield Vamos ver se eu não dou um spot em alguém Já vi aqui a tenda full Vamos ver, tá lá a tenda full Vamos ver se não chega alguém então por aqui Acho que é bom ficar por aqui mesmo No local estratégico Né Então vamos lá Vamos ver se aparece alguém aqui 44 players on O IP do Para o pessoal que quiser jogar Depois eu vou deixar o IP do Instagram Na descrição do vídeo, beleza Para vocês entrarem e jogar Já vi aqui Se pô, tem um cara lá Mas eu estou com essa merda Desse rifle ruim Não vai me ajudar de nada Esse rifle Mas fazer o que, né É o que tem E eu estou com essa mira também Do Do arma 2 Que eu não curti nada Não precisa fazer o que, né Vamos lá Cadê esse cara? Certo, tem um tiro Na bike dele só Certo que ele foi subiu lá em cima Para me dar tiro de sniper Meu, melhor eu tomar um tiro de sniper, velho Esses morros aí E também um helicóptero Que eu deixei para alguém pegar Tem ninguém aqui De lá que tem medo de tomar tiro Deve ter outras tendas por aqui Não só aquela Lá na frente tem um cara ali Matei Primeira vítima já foi Era o Rue Rue, Rue, BR, BR, morto Se a gente não acha mais alguém aqui Deve ter pego uma sniper, velho Sniper que é boa agora Nessa Nessa baita Aira 51 aqui Espero que ele tenha Espero que ele tenha Sniper, ele tenha Tá Pegar umas mag aqui Passou uma coisa No lado esquerdo aqui Não sei se era um helicóptero Ou se foi um pássaro Eu não vi direito Mas foi no canto superior direito Na esquerda da tela Tá Já limpamos então Pegamos o sniper Daquele cara que eu matei Ih, zumbi aqui Filha da puta E tem sniper atirando em mim Merda, 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 merda Os zumbis estão fudendo comigo Quase que eu morro Por causa desses zumbis de merda Um helicóptero ali em cima Ah, quase que os zumbis me matam ainda Foda Um helicóptero ali em cima Um helicóptero ali em cima Ah, tô tirando um tal de dark pro que não morre, cara Meu Deus Já gastei umas 5 balas naquele cara Ele não foi ainda Acho que ele tá atrás do tanque Ele não tá pegando os tiros O tanque não deve aparecer Quando eu tô mirando pra lá Com o sniper Ele quando eu me aproximo Ele tá atrás do tanque Acho que é por isso Que ele não tá morrendo Vamos testar de novo Peraí É, ele tá atrás do tanque Aham Ah, um monte de gente aqui Entrando na hora que eu tenho agora Bom, tudo vem pra cá Vamos lá, vamos lá Agora vai ter loucura Vamos lá, cadê esses caras? Cadê esses caras, velho? Ah, ali na frente tem um Acho que é o Anderson Não vou matar ele Zumbi atrás de mim, já Deixa eu carregar Minha Mi-4 Zinha Ó, o Anderson aqui Até agora só matei um Sniper Agora no dia que vem o tiro Eu não sei Merda Devem entrar nesses morros Por aí Pessoal Tudo camperando também Tem uns, tem uns, tem uns, tem uns Ali na frente É o Anderson de novo Pô, meu Cadê o pessoal, cara? Será que a gente pega o helicóptero? Não, né? Aqui não aparece mais ninguém Por aqui, velho Outra tenda ali também Pra o pessoal pegar Ninguém aparece Agora já deu uma lagada Master aqui Muitas tendas Pois é, velho Pois é, velho Não acho mais ninguém Putz Sempre fica difícil Pronto Matei dois zumbis já Mas player Mas player Não tô vendo mais nenhum Tão tudo Campeerando Nas montanhas Isso é quase que certo Nossa Onde é que foram, meu? Peraí Vamos pegar esse helicóptero de novo Pega o helicóptero, velho Pega o helicóptero Vamos se mandar aqui Vamos procurar esses caras Procurar por campers Vamos lá Aqui tem um vilarejo ali Vamos ver se a gente acha mais alguém Por aqui não tem ninguém Ali embaixo tem um carro explodido Tô tomando tiro no meu helicóptero Deixa eu ver se não tem ninguém por aqui Tem zumbi ali Tinha zumbi ali Será que tem alguém? Puta merda Fala sério Peraí Vou me mandar daqui Porque senão vai vir gente pra cá também O cara deve estar jogando comigo Vai mandar os caras subirem por aqui Pra cá né Pô Zé vem Eu não acho mais ninguém Aqui tem um helicóptero Aqui tem outro helicóptero já E o Skype já caiu de novo E o Skype já caiu de novo Pois é Pois é galera Eu acho que eu acabo o vídeo por aqui então Felizmente eu não estou encontrando mais ninguém Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram não esqueçam de dar o joinha A favorita o vídeo também E se inscrever no canal E é isso daí Vou deixar o IP na descrição No server né Valeu Até mais Um abraço E fui E se inscrever no canal